Muito bem, vamos falar desta Red Bull que decidiu renovar com o Sérgio Pérez para mais duas temporadas. Eu sei que eu já comentei sobre isso em vídeo aqui no canal, mas olhando para a fotografia chamada GP do Canadá de Fórmula 1 de 2024, que mais uma vez temos o abismo construído de performance entre Max Verstappen e Sérgio Pérez. É um abismo inexplicável. Esse abismo, essa distância entre os dois pilotos, torna a decisão do Christian Horner em renovar com o Sérgio Pérez pelo mais dois anos ainda mais inexplicável e reforça a minha teoria de que o Pérez sabe demais sobre o caso do Horner-Gate, que só se for suborno, só se for dívida de jogo, só se há uma ameaça muito forte do mexicano em relação ao seu chefe de equipe para justificar essa renovação. Porque é o Verstappen literalmente colocando a Red Bull nas costas e dizendo vamos que comigo a gente vai. E aí a gente tem que dizer que realmente o piloto holandês é o melhor da categoria neste momento de forma indiscutível. Eu sou o Eduardo Moreira, você está no arroba o Eduardo Moreira, um hub de cultura pop, entretenimento, esportes, música, derivados e variedades. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o automobilismo e com os fãs de Max Verstappen que estão muito bravos comigo porque eu falei mal do piloto deles durante alguns vídeos ao longo deste ano. Bom, vamos falar bem do Verstappen. É indiscutível que é ele quem realmente tem a preferência pela Red Bull, a preferência da Red Bull, a melhor performance, os melhores resultados. Ele extrai de um carro que algumas pessoas levantam dúvidas razoáveis se esse carro realmente é, neste momento, o melhor do grid e dá como resposta resultados consistentes nos treinos classificatórios e vitórias que algumas pessoas já não acreditam que seriam possíveis. A Red Bull não era a favorita no GP do Canadá. Muitos especialistas afirmavam que Ferrari e McLaren realmente poderiam fazer frente à Red Bull nessa corrida e alguns também afirmaram que a Mercedes, que para muitos foi vista como uma surpresa, também poderia avançar no pelotão. E isso realmente aconteceu. O que talvez muitos não esperavam é o Moonwalker que a Ferrari deu no final de semana, mas eu falo mais sobre a Ferrari em outro vídeo. Agora, o que o Verstappen faz diante desse mar de dúvidas e incertezas, posicionando o carro na frente, sendo competitivo e vencendo corridas? E isso porque o Verstappen estaria deixando claro que essa RB20 tem problemas. A ponto do seu engenheiro no rádio pedir para que o Verstappen pare de comentar sobre os problemas do carro porque eles não querem que as outras equipes saibam do que está acontecendo. Ou pode ser um grande blefe da Red Bull para que justamente as outras equipes não detectem quão bom é esse RB20 para que eles continuem na frente sem serem incomodados de uma forma mais... como que eu vou dizer? De uma forma mais burocrática. Porque historicamente a Fórmula 1 tenta ceifar os avanços tecnológicos das equipes que interpretaram melhor o regulamento para poder nivelar as coisas. Vide o regulamento de 2026 que tem um monte de absurdos onde os carros agora serão mais lentos, principalmente os melhores carros, serão mais lentos para que o carro que está atrás possa ultrapassar através de um push-to-pass de Arakin. É incrível como a Federação Internacional de Automobilismo tira a ODRS que para mim foi um grande erro que perdurou durante 14 anos na Fórmula 1 para que há um push-to-pass falso para deixar as corridas mais competitivas, mas ao mesmo tempo mais injustas também. Mas eu falo sobre isso em outra oportunidade. Então tudo que o Verstappen está fazendo pela Red Bull neste momento onde a equipe está cercada de incertezas e dúvidas mostra o quanto que o piloto holandês é maior e melhor do que os outros. E principalmente, o quanto que ele é muito superior em relação ao seu companheiro de equipe. Sérgio Pérez tem os seus próprios problemas para lidar, como por exemplo, a baixa performance que ele tem nos treinos. É incrível como esse cara está indo mal nos treinos e, de novo, o problema que ele teve em Mônaco foi resultado de um mau desempenho no treino. Se ele não tivesse tantos problemas, ele não teria uma ras batendo nele na largada daquela corrida. E mais ou menos a mesma coisa aconteceu no Canadá. Afinal de contas, ele não foi bem nos treinos, não foi bem na corrida e errou sozinho para poder acabar danificando o carro dele e, com isso, abandonando. O Sérgio Pérez está se transformando em prejuízo constante para a Red Bull nos aspectos materiais porque é mais uma prova que ele acaba não concluindo por conta de um acidente, seja porque alguém bateu nele ou porque ele bateu sozinho ou em alguém. Nesse caso, ele obviamente rodou sozinho. E aí muitas pessoas vão dizer, ah, mas no caso do GP de Mônaco não foi culpa dele, foi o Magnussen que simplesmente morreu ali no muro. Mas se o Sérgio Pérez tivesse feito um treino melhor naquela oportunidade, naquele circuito, ele não teria o problema com o Magnussen. E aí que está o ponto que muitas pessoas defendem, que o Pérez já está começando a entrar naquela lista de hora extra na Fórmula 1, onde está lá o próprio Magnussen, onde a gente tem o Logan Sargent, onde a gente tem o Estevano Kohn, pilotos que realmente não servem mais para a categoria. E não que o Pérez seja um piloto horroroso. Ele não é um piloto horroroso. Ele é um bom piloto. Eu até posso dar uma certa relativizada na situação do Pérez, considerando que ele está numa fase ruim. Todos passam por uma fase ruim na vida. Acontece que é inexplicável que ele esteja com um carro bom, que é melhor do que a média, o RB20 é o melhor carro do grid, ou, na prova das hipóteses, um dos melhores, se você entende que Ferrari e McLaren realmente chegaram para disputar o título de construtores com a Red Bull. E este cenário agora é possível por causa dos problemas que o Sérgio Pérez está enfrentando. Mas é inconcebível que Sérgio Pérez tenha um desempenho tão abaixo de Max Verstappen, correndo com, teoricamente, o mesmo carro. Todos os problemas que o Sérgio Pérez está acumulando nas corridas pode resultar, sim, na perda do campeonato de construtores por parte da Red Bull. Porque, convenhamos, McLaren e Ferrari estão pontuando com os dois carros de forma consistente. O que a Ferrari teve no GP do Canadá foi uma exceção da regra, uma aberração. Foi um final de semana que a Ferrari tem que esquecer. Agora, a McLaren está ali, consistente. O Norris venceu. O Piastri chegando segundo e terceiro, quarto. O próprio Norris acumulando, segundo os lugares em sequência, a McLaren está ali, pronta para ser a número um desse campeonato. Só com o Verstappen vencendo ou se posicionando bem quando ele tem problemas, não será o suficiente para a Red Bull conquistar o campeonato de construtores. E para Christian Horner, o campeonato de construtores é importante. Então, será que não seria melhor ter olhado para os lados, ter visto lá o Carlos Sainz como uma bola quicando dentro da área e pegar o Carlos Sainz para ser segundo piloto? Será que, em nome de uma estabilidade ou de uma calmaria dentro da equipe, em nome de não incomodar o Max Verstappen, valeria a pena abrir mão de um Carlos Sainz para também ser competitivo no campeonato de construtores? Eu acho que é digno a gente começar a levantar essas questões diante de tantos problemas que o Pérez tem e diante desse contraste tão grande que está escincarado entre Max Verstappen e Sérgio Pérez. É sim de se questionar essa renovação do Sérgio Pérez para mais duas temporadas, é sim de a gente começar a abrir uma investigação a sério para saber se Sérgio Pérez não sabe um pouco a mais sobre o Horner Gate ou se ele conhece alguns segredos envolvendo alguns dos chefões da Red Bull para ele começar a agir com ameaça ou, quem sabe, aquele lance da dívida de jogo que eu falei no começo do vídeo. É inexplicável essa renovação do Sérgio Pérez na Red Bull e os acontecimentos do GP do Canadá reforçam esse status, o cenário de indignação, controvérsia, dúvidas razoáveis, enfim, chame do que quiser. Fato é que o Max Verstappen é, sem sombra de dúvida, um piloto extraordinário e isso está fazendo com que a situação do Sérgio Pérez seja cada vez mais comprometedora e vexatória na Fórmula 1. Fácil Pérez